Olá, pessoas queridas desse meu Brasil varonil, este que vos fala, doutor Júlio Lukman. Eu sou fitoterapeuta clínico, especialista em terapia nutricional, sou especialista na área de neuronutrição e de neurociências e para mim é um prazer, uma satisfação enorme participar desse projeto aqui com o doutor Felipe Batistella, nesse projeto lindo que é o Naturalmente. Eu participo do projeto, existe um módulo ali específico que eu oriento sobre algumas questões nutricionais, o que é importante para a nossa saúde nutricional, como é que a gente faz para organizar o nosso prato, organizar a nossa vida do ponto de vista nutricional e eu tenho certeza absoluta que você vai curtir demais esse projeto, vai fazer um bem gigantesco para você, para as pessoas da sua família e todos aqueles que você ama de uma forma geral. Eu gostaria de convidar você a conhecer o curso e se você já integrou aqui o curso, que você mergulhe totalmente porque você vai ter um benefício gigantesco. É um prazer, uma alegria enorme participar do processo evolutivo de vocês. Beijo no coração e espero vocês lá no curso. Tchau. 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 Tchau.